Deixa eu adivinhar, você quer começar a consertar celular, mas não faz a menor ideia de como e nem por onde começar. Acertei? Bom, eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu quero te ajudar a dar o primeiro passo rumo à manutenção de celular. E pra isso, eu vou te liberar uma aula totalmente de graça, ensinando passo a passo como resolver um defeito real em um aparelho. Hoje chegou aqui pra mim esse Galaxy J5 Prime com o seguinte defeito. Esse aparelho já passou em outra assistência e o pessoal não conseguiu consertar. E o defeito é o seguinte, esse aparelho não está carregando, de jeito nenhum. Você coloca no carregador, ele não dá sinal e não sobe carga. Então agora, a gente vai estar aprendendo passo a passo como fazer esse tipo de reparo de uma forma bem resumida e bem detalhada pra você. E lembrando que aqui eu também vou estar te falando quanto eu cobrei pra fazer esse reparo e quanto você pode cobrar. Bom, agora sem ficar enrolando, vamos logo começar o reparo. E bom, chegando aqui na bancada, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o defeito que o cliente relatou é de fato o defeito que esse aparelho tem. Como a gente pode ver, esse aparelho está aqui com 1% de carga. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Olha só, 1% aqui de carga. E quando eu coloco no carregador, a gente vê que o aparelho não tem reação. Olha só, ele continua mostrando 1% de carga ali, não carrega. Segundo o cliente, ele já levou em uma outra assistência, o pessoal fez aqui a troca do conector e mesmo assim não resolveu. Inicialmente, vamos estar verificando se esse aparelho tem algum consumo de carga. E como a gente vai fazer isso? Bem simples. Aqui eu tenho um medidor de tensão e corrente. O que a gente vai fazer? A gente vai conectar esse aparelho no carregador. Vamos lá. E aqui a gente tem a seguinte informação. A gente consegue ver que esse aparelho está recebendo 5.1 volts aqui. Olha só, 5.1. Isso daqui é tensão suficiente pra carregar o aparelho. Agora, a gente tem que verificar se o aparelho vai consumir carga quando a gente conecta o aparelho. Esse tipo de aparelho, o normal é que nesse segundo painel, ele consuma entre 0.800 a 1.1. Ou seja, 0.800 aqui ou 1.1 aqui. Se não aparecer entre 0.800 ou 1.1, a gente sabe que o aparelho não está carregando. Vamos lá então. Vou estar pegando um outro cabo aqui. Vou conectar nesse aparelho. Legal. E vou conectar no aparelho. Conectei. A partir do momento em que eu conectei, eu consigo ver que o aparelho está ligado, mas ele segue sem carregar. E aqui o consumo é igual a 0. Olha só. Agora, a gente vai estar comprovando se no caso, esse aparelho aqui não tem nenhum defeito. O que eu vou fazer? Eu vou testar agora o meu celular aqui. Vamos lá. Lembrando que esse cabo é um cabo da minha confiança e eu tenho certeza que esse cabo está bom. Legal. Agora, eu vou pegar aqui esse cabo. Vou conectar ele aqui e vou conectar no meu celular. Como o meu celular é um iPhone, tem que ser um cabo diferente. Olha só. Conectei aqui. A partir do momento em que eu conectei, a gente viu que começou a carregar ali. E aqui a gente vê que o consumo é igual a 916. Olha só. Então aqui a gente sabe que o aparelho está bom e que ele está transmitindo a carga. Ou seja, esse aparelho aqui, o J5 Prime, ele não está de fato recebendo a carga, assim como o cliente relatou. Pessoal, uma vez que a gente diagnosticou um defeito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir em qual setor se encontra o defeito. Nesse caso aqui, o defeito, ele se encontra no setor de carga. Então a nossa análise vai começar no setor de carga. Primeiro, a gente tem que saber se a tensão está entrando. Depois, a gente tem que saber por onde a tensão passa e depois aonde ela chega até chegar à bateria. Sendo assim, a gente vai começar uma análise de fora e fazer uma análise até chegar ao defeito de fato. Bom, primeiramente, a gente consegue ver que na outra assistência, o pessoal quebrou aqui a tela do cliente. E eles já mandaram a tela solta aqui para a gente. Olha só. Já deixaram solta aqui. Então a gente vai estar terminando aqui de abrir o aparelho e vamos verificar se a gente consegue ou não dar solução para esse defeito. Vou estar desligando aqui o aparelho. E agora, enquanto eu desmonto esse aparelho, eu vou estar acelerando o vídeo para que não fique muito longo para você. Olha só, pessoal. Terminei aqui de desmontar o aparelho e aqui a gente já consegue notar algumas coisas. Primeira coisa, a tela da cliente foi trocada. Olha só, aqui a gente consegue ver que essa tela aparentemente não foi colada, não tem nenhum sinal de cola aqui embaixo. Essa tela está com o plástico de proteção que vem de fábrica e aparentemente essa tela não é original. Ou seja, na outra assistência eles fizeram a troca da tela da cliente por uma tela quebrada. Quanto a isso, não cabe a gente a julgar aqui. A única coisa que eu vou deixar claro para a cliente é que a tela foi trocada, tá ok? Bom, dito isso, vou estar deixando a tela para lá. Aqui a gente consegue ver que alguns parafusos foram perdidos também. E aqui, ó, existiam dois parafusos que seguravam essa placa no lugar, na parte de cima e também na parte de baixo. Olha só, está faltando aqui. Bom, dito isso, também não cabe a gente julgar. Vamos continuar a desmontagem aqui. Agora eu vou estar primeiro desconectando a bateria. Lembrando que todo aparelho que a gente desmonta, a primeira coisa que a gente faz é desconectar a bateria. Uma vez que a gente desconectou a bateria, a gente cortou a alimentação da placa. Entretanto, a energia que estava circulando nessa placa, ela continua circulando. Sendo assim, o que a gente tem que fazer é descarregar essa placa. Agora eu tenho que pressionar o power por mais ou menos 5 segundos aqui. Nesse caso, o power, ele está na minha tampa traseira aqui, ó. E os contatos respectivos ao power são esses dois aqui em cima. Eu vou tocar nesses dois, ó, com objeto de metal e eu vou contar até assim. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Prontinho. Placa descarregada. Agora sim a gente pode trabalhar com segurança. Vamos lá. Bateria aqui certinho. Vou estar pegando uma pinça. Vou desconectar aqui minha antena. Olha só. Está mostrando para vocês. Vamos lá, ó. Coloco embaixo desse suporte de metal e solto aqui, ó. Vou soltar esses flex também. Deixa eu vir aqui. Posicionar aqui embaixo para não ter risco de rasgar aqui, ó. Prontinho. Venho aqui no cantinho para não fechar curto. Prontinho certinho aqui, ó. Vou estar agora soltando a minha placa. Deixa eu voltar aqui a câmera. Vamos lá. Soltei a placa aqui, ó. E inicialmente vamos estar fazendo uma análise nessa placa para a gente ver se a gente consegue encontrar alguma coisa suspeita. Lembrando, o defeito desse aparelho está no setor de carga. Então a nossa análise se inicia no setor de carga aqui. Vamos lá. Olha só. Aproximei aqui para vocês. Deixa eu trazer mais próximo para que vocês vejam com bastante nitidez aqui. Deixa eu ver aqui se eu conseguir iluminar melhor para vocês. Bacana. Olha só. Consegui. Aparentemente aqui, ó. A gente não tem nada muito feio. Deixa eu virar desse lado aqui. Como aqui, ó. Não está dando para ver legal na câmera. Eu vou estar passando agora para o microscópio para ficar mais fácil para a gente enxergar. Deixa eu tirar aqui meus cabos aqui. Colocar tudo para lá. E vamos analisar. Traz para cá. Aqui no microscópio, ó. Posicionei o nosso conector de carga. Foquei para vocês aí, ó. E a gente consegue ver, ó. Que aparentemente, esse conector de carga foi trocado de forma correta. Vamos ver lá embaixo. Olha só. Não tem sujeira ali. Aparentemente, ó. A gente tem um curto bem aqui, ó. Pode ser necessário fazer uma ressolda aqui. Legal. Além disso, ó. Tem bastante sujeira aqui, ó. Olha só. Bem suja essa região. Vindo mais para cá, aparentemente, o restante está normal. É. O pessoal que trabalhou aqui realmente mexeu. Olha só. Sujeira desse lado também. Legal. Muita solda aqui, ó. O que impede da placa conseguir assentar certinho ali. Aparentemente, aqui para cima não foi mexido. Embora tenha sujeira. Não tem nenhuma blindagem removida. Olha só. Todas as blindagens no lugar. Conector da bateria em perfeito estado. Não tem nenhum sinal de oxidação aqui. Aqui tem um pouquinho de sujeira, mas nenhum sinal de oxidação. Descendo por esse outro lado também, ó. Nada muito estranho. Aqui um pouco de sujeira também. Descendo lá para baixo. Vamos continuar aqui. É, tirando o fato de que a placa está bem suja, a gente não tem muito nada, nada muito suspeito, a não ser esse curto aqui, ó. Então, inicialmente, vamos estar tirando esse curto. Olha só. Tem uma trilha aqui, ó, encostando na outra. Legal. Como que a gente faz para tirar? Não tem segredo. Primeiro, adiciono aqui um pouquinho de fluxo de solda. Olha só. Vou pegar o meu ferro de solda bem limpo. Vou posicionar ele ali e vou puxar. Vamos lá. Posiciono e puxo. Posiciono e puxo. Deixa eu verificar. Novamente. Pelo que eu posso ver, foi resolvido. Pelo sim, pelo não. Olha só. Essa trilha aqui, ó, ela está solta, ó. Pelo que a gente pode ver, ela já estava meio solta. Então, aqui, já pode ser um dos motivos pelo qual o aparelho não estava carregando. Renan, por que a trilha solta? Pessoal, normalmente a trilha solta por conta de oxidação. Não aparenta ser o caso aqui. Mas, de qualquer forma, vamos fazer a limpeza aqui. A gente já encontrou uma falha aqui. Provavelmente não foi visto por outra assistência. Então, agora, a gente vai estar fazendo uma limpeza inicialmente. Álcool isopropílico e limpeza aqui, ó. Olha só, agora lá embaixo a gente consegue ver, ó, que não tem mais nenhum curto. Bacana, certinho. Primeira coisa que a gente vai fazer agora. Medição na escala de condução reversa. Vamos lá? Vou pegar o meu multímetro. E eu vou colocar na escala de condução reversa, também conhecida como escala de diodo. Vamos lá? Pessoal, pra quem não sabe, é a escala que tem esse símbolo aqui, ó. Olha só, o símbolo do diodo aí, ó. Você vai pegar, colocar nessa escala. A ponteira vermelha você vai colocar em qualquer aterramento da placa. O que são aterramentos? São as blindagens da placa. Pode ser a blindagem do leitor de chip, pode ser a blindagem aqui de cima, ou até mesmo a blindagem do conector de carga. E com a ponteira preta aqui, a gente vai medindo ali. Quatro das trilhas do meio tem que dar valor, e uma das trilhas tem que dar zero, tá ok? No caso aqui, ó, a gente tem sete trilhas nesse conector. Contem comigo aqui, ó, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A primeira dos dois lados a gente ignora, ou seja, essa primeira e essa primeira a gente ignora. A gente foca nessas cinco do meio, que são as cinco respectivas ao carregamento. Então é uma, duas, três, quatro e cinco aqui. Dessas cinco aqui do meio, quatro delas tem que dar valor. E uma delas tem que dar o valor de zero. Vamos lá então? Primeira trilha aqui, ó, deu pra gente o valor de zero. Então até ali está ok. Agora, segunda trilha, lembrando que eu estou tocando com a ponteira preta. Segunda trilha, deu pra gente um valor de 502. Então pra gente está legal. Terceira trilha, deu pra gente um valor de 686. Então pra gente está legal. Essa aqui, ó, ela vai dar o valor de OL, porque no caso, como a gente viu, ela estava solta da placa. Bacana. E a próxima trilha, também está dando valor pra gente, legal? Então aqui a gente viu que a gente tem uma trilha aberta ali. Pessoal, aquela trilha que está aberta é uma trilha de dados. Ou seja, é uma trilha que ajuda no carregamento turbo do aparelho. No entanto, ela não impede que o aparelho carregue. Se o aparelho segue sem carregar, significa que tem mais alguma coisa nessa placa, além daquela trilha rompida. Então agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se esse aparelho está recebendo carga. Ou seja, se a carga que chega aqui, ó, na ponta do meu carregador, ela está de fato passando aqui pra dentro. Por quê? Porque se esse conector estiver com defeito, a gente sabe que a carga não entra no aparelho. Sendo assim, a primeira coisa que eu faço é conectar um carregador plugado na tomada. Prontinho. Agora, eu vou identificar aqui, ó, o positivo e o negativo do meu carregador aqui, ó. Olha só. Nesse caso aqui, ó, o positivo, ele vai ser, ó, esse segundo aqui da esquerda. E o negativo vai ser o segundo da direita aqui, legal? Bom, dito isso, agora eu vou pegar o meu multímetro e eu vou colocar na escala de tensão contínua. Que é a escala que tem um V seguido de um tracinho reto aqui, ó. Legal? Prontinho, coloquei aqui. Agora, a minha ponteira preta eu vou colocar no meu polo negativo. E a minha ponteira vermelha eu vou colocar no meu polo positivo. Ou seja, ponteira vermelha no segundo da esquerda, ponteira preta no segundo da direita. Vamos lá, então. Vindo aqui, ó, ponteira vermelha e ponteira preta. A tensão que eu tenho de entrada é de 5.1 volts. Ou seja, a tensão do meu carregador, ela está entrando nesse aparelho. Agora, eu garanti que o meu conector de carga está bom. Sendo assim, a gente sabe que isso daqui já trata-se de um defeito um pouco mais avançado. Ou seja, não é um defeito qualquer. Ah, Renan, mas antes você retirou um curto ali do conector de carga. Pessoal, tecnicamente eu não retirei um curto. Por quê? Porque aquela trilha já estava solta. Então, não fazia diferença ela estar ou não encostando em outro lugar. Sendo assim, a gente sabe que aquela trilha não fez diferença. Agora, a gente continua tendo um defeito nessa placa. Agora, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Para que o aparelho carregue... Deixa eu endireitar a câmera aqui. Para que o aparelho carregue, o nosso gerenciador de carga que fica embaixo dessa blindagem, ele tem que receber a tensão de 5 volts, que é a tensão que está entrando pelo nosso conector de carga, como a gente acabou de comprovar. Quando ele não recebe a tensão de 5 volts, não aparece raio de carga, não aparece notificação de carregamento e o aparelho simplesmente não carrega. Então, se a gente viu que o aparelho não está mostrando raio de carga, mas que a carga está entrando no conector aqui, como a gente acabou de comprovar, a gente sabe que, no caso, o gerenciador de carga não está recebendo carga. E se ele não recebe carga, ele não está enviando carga para o conector da bateria. E assim, a bateria não carrega. Sendo assim, a gente sabe que a carga que está entrando aqui, em algum momento, ela está sendo perdida, mas que ela não está chegando até o nosso gerenciador de carga. E agora, o que a gente faz para conseguir descobrir qual que é esse defeito? Pessoal, bem simples. A primeira coisa que a gente faz é abrir o esquema elétrico. Renan, o que é o esquema elétrico? Bom, eu não sei se você já é aluno do meu curso, mas para quem é aluno do meu curso, sabe que o esquema elétrico, ele é praticamente a engenharia do aparelho. Por exemplo, quando você tem uma casa, ou quando você quer construir uma casa, melhor dizendo, antes de você construir a sua casa, tem que ter um arquiteto ou um engenheiro para fazer o desenho da sua casa. Depois que essa casa tem o desenho pronto, ela é mandada para a prefeitura. A prefeitura aprova e essa casa é construída. Sendo assim, vamos supor que algum dia você precise consertar um cano. Você não vai precisar quebrar a sua casa inteira. Por quê? Porque você já tem o desenho de onde passa cada cano e de onde passa cada coisa. Sendo assim, você vai saber exatamente aonde quebrar para que você não quebre a sua casa inteira. E o esquema elétrico nada mais é do que a engenharia do celular. Ou seja, vai mostrar para a gente aonde passa cada trilha aqui, e aonde chega, de onde sai e para onde vai também. Sendo assim, eu não preciso mexer na minha placa inteira. Eu só vou mexer aonde de fato aquela trilha está passando. Bom, dito isso, a gente conseguiu entender aqui o nível do reparo. A primeira coisa que a gente tem que entender, a tensão de 5 volts, ela precisa chegar no gerenciador de carga. E aparentemente, ela não está chegando. Agora, a gente tem que se certificar que essa tensão chega até lá. Porque se ela estiver chegando até o gerenciador de carga, e o gerenciador de carga não estiver alimentando a minha bateria, eu sei que de fato o defeito está no meu gerenciador de carga. Vamos lá então? Primeira coisa que a gente faz. A gente sabe aqui, que a nossa trilha aqui, prestem atenção agora que eu vou estar mostrando aqui para vocês. A nossa trilha positiva é essa trilha aqui, a segunda desse lado aqui. Bacana? A gente vai pegar agora o nosso esquema elétrico. Vamos lá. E vamos encontrar o desenho da placa. Olha só. Aqui no esquema, a gente vai ter o desenho. Bem aqui. Se vocês prestarem bem atenção, vocês conseguem ver que naquele desenho, a placa está nessa posição aqui. Olha só. Então, o meu conector vai estar na parte de baixo aqui. Vou estar vindo aqui e me aproximando dessa parte de baixo. Vamos lá? Me aproximei. Olha só. Uma vez que eu me aproximei aqui, eu tenho duas informações extremamente importantes. A primeira informação importante que eu tenho é o nome do meu conector, que nada mais é do que IFC4000 aqui. Então, esse é o nome do meu conector de carga. Bacana. Já tem o nome dele. Agora, aqui a gente tem mais uma informação importante, que é o nosso pino de número 1. Prestem bem atenção que aqui, a gente tem 5, 4, 6, 7 pinos aqui. Olha só. Um pino cinza aqui. Mais 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 um aqui. Mais um aqui. E um pino rosa bem aqui. Agora, vamos estar se localizando aqui, para que você consiga entender. Olha só. Deixa eu estar te mostrando aqui, posicionando. Um pino cinza é esse daqui. Outro pino cinza é esse daqui. Outro pino cinza é esse daqui. E o outro é esse daqui. E os outros dois que a gente está vendo, são esses aqui. Esse aqui. E esse último aqui. Legal? Depois disso, a gente tem 7 trilhas aqui dentro, como a gente já contou antes. E bem aqui, a gente tem um pino rosa. Olha só. Esse pino rosa, ele demarca o nosso pino de número 1. Ou seja, o pino de número 1 vai contar a partir dali. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Quando a gente tem 7 trilhas aqui, o nosso pino de número 1, ele vai contar a partir do segundo. Então, eu passei o primeiro, eu vou contar a partir do meu segundo aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aqui. Legal? Então, a gente conseguiu entender aqui qual é a contagem e de qual forma a gente faz a contagem. Agora, eu vou pegar esse nome do meu conector, IFC4000, vou copiar esse nome e eu vou colar no buscador aqui em cima. Legal? Colei ali. Dou um Enter e mais um Enter de novo no meu computador. Aqui a gente tem todas as trilhas do nosso conector de carga. Olha só, trilha de número 1, 2, 3, 4, 5, S1, S2 e as outras que são NC, que nada mais significa que não conectado ou, no caso, não conectado à placa. Essas trilhas não fazem diferença para a gente. A trilha que a gente tem que verificar é a nossa trilha de número 1, a trilha respectiva a 5 volts no caso. Vamos lá? Aqui a gente vê que ela vem seguindo, prestem bem atenção, sigam comigo. A gente vem seguindo, vem seguindo, vem seguindo, continua seguindo. A gente notou que aqui embaixo, ela tem uma bolinha e ela desce para cá. Só que aqui a gente tem o nome que é VBUS, underline IF, underline 5P0, underline JTAG. JTAG é para procedimento de software, então a gente sabe que não é ali. Por quê? Porque a falha desse aparelho é na placa e não software no caso. Então a gente vai continuar aqui. Venho seguindo à frente. E aqui a gente já tem algumas informações, olha só. A gente tem alguns componentes interligados aqui. Olha só, C4091. Isso daqui, pessoal, é um capacitor. Eu tenho que descobrir aonde esse capacitor se encontra na placa. Eu vou copiar o nome dele, copiei, vou colar no buscador ali em cima, vou dar um Enter e mais um Enter. Olha só, eu consigo localizar, prestem bem atenção aqui que a gente vai começar a entender junto. Eu consigo localizar que a minha placa está nessa posição, olha só. E está bem na região do meu conector de carga, olha só, IFC4000. Vou posicionar no microscópio e de acordo com o nosso desenho, a gente consegue ver que o nosso capacitor é esse carinha aqui, olha só. Esse segundo aqui, bacana? Então, segundo o meu esquema elétrico, naquele capacitor, quando eu conecto o meu carregador, eu tenho 5V ali. Ou seja, eu devo ter 5V com o carregador conectado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou me certificar que eu tenho 5V chegando até ali. Vamos lá, então? Olha só. Peguei o meu carregador, pluguei aqui, bacana. Agora que eu pluguei, eu vou posicionar a minha placa aqui. Posicionei aqui, olha só, certinho. E a gente vai verificar aquele capacitor multímetro na escala de tensão contínua. A minha ponteira preta, eu vou colocar em qualquer blindagem da placa. Pode ser blindagem do leitor de chip, blindagem do conector de carga, não importa. Qualquer parte aqui, de metal, eu posso estar encostando ela. E com a minha ponteira vermelha, eu vou tocar os dois lados daquele capacitor, procurando a tensão de 5V ali. Vamos lá, então? Olha só, vim aqui. Coloquei aqui, ponteira preta na blindagem do carregador ali, do conector de carga. E com a ponteira vermelha, eu vou tocar aqui, primeiro na parte de baixo. Olha só, logo na parte de baixo, eu localizo a tensão de 5.1V. Ou seja, até aqui, a gente está refazendo o caminho da tensão. A gente sabe que a tensão está vindo por aqui, entra pelo carregador, passa por aqui, vem vindo e chega nesse capacitor. Agora, a gente tem... opa, deixa eu trazer aqui. Olha só, a tensão vem por aqui, entrou por aqui, ela sai por aqui nessa trilha, vem vindo, vem vindo e chega nesse capacitor. Depois que ela chegou aqui, a gente tem que descobrir para onde ela vai. Por quê? Porque a gente tem certeza que até ali, ela está chegando. Então, até ali, o caminho não tem defeito. Próximo passo é a gente vir aqui, voltar lá, olha só, pesquisar de novo, esse capacitor, dou um enter. E eu venho parar aqui, aonde a gente pegou o nome dele. Para cima aqui, a gente tem mais uma informação. Chamada de Vbus, underline 5V, underline com. Então, eu vou copiar esse nome, olha só, copiei ele aqui, e colei no buscador aqui em cima. Vou dar um enter e mais um enter aqui. Olha só, a partir do momento em que eu dei um enter, eu notei que ela está entrando em algum lugar, olha só. Ela está entrando bem aqui, no U4001, conhecido também como nosso OVP. Renan, o que é um OVP? Um OVP é um circuito que faz a proteção da placa do aparelho, ou seja, esse circuito está aqui para proteger contra algum curto ou alguma sobretensão. Caso tenha algum defeito, ele vai se trancar aqui, olha, e não vai deixar a carga passar lá para cima. Sendo assim, o próximo passo aqui, é a gente fazer uma verificação nesse CI aqui, olha, no nosso U4000. Mas antes da gente vir aqui, olha, verificar o U4001, a gente vai fazer o seguinte, vamos entender uma coisa importante. A gente tem uma Vbus, que é uma tensão de entrada. Pessoal, a gente acabou de conectar o carregador, é uma tensão de entrada, está entrando pelo conector e vindo para esse circuito integrado. Depois que ela chegou aqui, a gente tem uma Vout, Out significa saída de Output. Então aqui, a gente tem a Vbus, que é uma tensão de entrada, e uma Vout, que é uma tensão de saída. Sendo assim, quando eu conecto o meu carregador, eu tenho que ter a Vbus entrando aqui e a Vout saindo aqui. Mas eu não consigo medir tão fácil. Como que eu faço para medir essa tensão aqui? Eu vou procurar algum componente interligado a essa trilha. Olha só, seguindo aqui para frente, eu tenho, virando a esquina, um capacitor ligado aqui embaixo. Olha só, sai aqui na A1, vem vindo e desce aqui. Desceu aqui, eu tenho um capacitor chamado DC4107. Olha só, vou dar um Enter, copiar o nome dele, copiei ele, colei no buscador ali em cima, dou um Enter e mais um Enter. Aqui a gente consegue notar que o capacitor que a gente está procurando, ele está bem em cima do capacitor que a gente acabou de medir. Ou seja, o capacitor que a gente está procurando é esse carinha bem aqui. Olha só. Então agora a gente tem que verificar se a tensão está saindo dali. Por quê? Porque se a tensão vem subindo, ela chega naquele capacitor, ela passa dentro daquele CI e ela não sai, eu vou saber que o meu defeito está de fato naquele CI. Legal? Então vamos lá. Multímetro na escala de tensão contínua novamente, que é uma escala que tem um V com um tracinho bem retinho aqui. Legal? Bacana. Vou pegar o meu carregador e vou plugar aqui. Pluguei. Bacana. Minha ponteira vermelha, ela vai no componente que eu quero medir. E a minha ponteira preta, ela vai em qualquer blindagem da placa, como a gente já sabe. Vamos lá então. Olha só. Trouxe para cá. Primeiro, vamos estar medindo aquele capacitor que a gente viu antes. Olha só, ele está recebendo 5 volts ali. Olha só. Agora vamos medir o de cima aqui, que seria no caso esse daqui. Por quê? Porque daqui, a tensão, ela vem, passa por esse capacitor, entra aqui e daqui ela sai para cá. Então olha só, vamos verificar. Aqui a gente tem zero. E do outro lado dele, a gente tem zero também. Olha só. Zero dos dois lados aqui. Ou seja, a gente tem zero de um lado e zero do outro. Esse CI, ele não está liberando a carga para a parte de cima. Renan, você tem certeza que isso deveria acontecer? Pessoal, eu sei que muita gente ia ter dúvida sobre isso. Então, eu deixei uma placa boa aqui para a gente fazer um teste e comparar. Olha só. Essa placa aqui, ela é uma placa que está boa. Pelo menos na parte de carregamento. A gente vai conectar aqui o carregador. Conectei o carregador. Agora, a gente vai medir o mesmo setor que a gente mediu da nossa outra placa ali. Vamos lá. Olha só. Trouxe para cá. Ponteira preta no aterramento. E com a ponteira vermelha, a gente vai medir o componente. Vamos lá. Olha só. Primeiro, eu vou medir esse capacitor. E a gente consegue ver que tem 5.1 volts. Agora, a gente vai medir esse de cima. Qual é a tensão que a gente tem? 5.1 volts. O que nos garante que a falha está naquele CI de fato. Vamos descobrir quem que é agora o nosso CI U4001. Por quê? Porque ele não está liberando a tensão de 5.1 volts. Lembrando, aquele CI, ele é um OVP. Ou seja, é um protetor sobre tensão e sobre curto também. Caso tenha um curto mais para frente, ele vai se trancar e não vai deixar a tensão passar. Então, a gente não tem somente que verificar esse CI aqui. A gente tem que verificar se em volta dele a gente tem algum curto ou alguma coisa suspeita. Vamos estar fazendo uma análise visual primeiro. Olha só. Visualmente, a gente não tem nada feio. Vamos estar tentando olhar embaixo. Opa! Olha só. Se a gente prestar bem atenção, a gente consegue ver que bem no cantinho dele tem uma trinca. Olha só. Bem no cantinho dele tem uma trinca ali. Agora, vamos estar virando ele. Aparentemente, ele já foi mexido. Se vocês prestarem bem atenção, vocês conseguem ver que tem solda do lado dele. Deixa eu pegar aqui uma pinça para mostrar para vocês. Olha só. Nesse ponto aqui, está meio cinza. Essa coloração não é cinza. Então, a gente viu que já foi mexido. Virando para cá, vamos tentar ver embaixo dele. Não consigo ver. Quase que nada embaixo dele, mas parece que tem um curto ali. Não tenho certeza. Bom, dito isso, vamos estar só descobrindo se esse daqui é de fato o nosso U4001. Vamos lá. Olha só. Como a gente pode ver aqui, no desenho da placa mesmo, ele é o nosso U4001. Sendo assim, a gente acabou de localizar o nosso primeiro defeito, que é aquele CI que aparentemente não está liberando a carga. Mas antes da gente ir lá e tirar o CI, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma verificação de curto próximo a esse CI. Eu vou pegar o meu multímetro e eu vou colocar na escala de continuidade, conhecida também como escala de bip. A escala que tem o símbolo desse alto-falante aqui. Olha só. Se tem o símbolo desse alto-falante, é a escala de bip ou de continuidade. Legal? Essa escala, normalmente, quando você encosta uma ponteira na outra, ela bipa. Olha só. Bacana? Agora, a gente vai pegar a ponteira vermelha e vai colocar em qualquer blindagem da placa. E com a ponteira preta, a gente vai verificar se próximo a esse CI, existe algum componente que está bipando dos dois lados. Vamos lá, então? Olha só. Ponteira vermelha na blindagem. Primeiro, eu vou tocar desse lado. Não bipou. Agora do outro. Bipou aqui. Esse aqui. Bipou. Do outro lado, não bipou. Esse bipou. Não bipou. Bipou. Não bipou. E olha só. Aparentemente, ninguém aqui está em curto. Ou seja, ninguém está bipando dos dois lados. O que praticamente me garante que isso é, de fato, uma falha no nosso CI. Sendo assim, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é remover esse CI da placa. Vamos lá? Vou estar pegando aqui. Vou adicionar um pouco a de fluxo de solda em cima dele. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Prontinho. Não precisa ser muito. Agora, 390 graus na minha estação. Saída de ar no último. E vamos estar aquecendo esse CI com movimentos circulares aqui. Vamos lá? Olha só. Seguro ele. Venho aquecendo ele. Prontinho. Retirei ele daqui. Legal. Aqui, ó. Vou estar virando ele agora. Aparentemente, embaixo dele, a gente não tem nada muito feio. Olha só. Bacana. Vamos estar deixando ele para lá para a gente estar fazendo a troca dele. E agora, vamos estar realizando aqui, ó. A limpeza desse local. Vou pegar a minha malha de solda. E eu vou estar fazendo a limpeza utilizando o ferro de solda. Vamos lá? Posiciono meu ferro em cima. Lembrando, não pressiono o ferro. Só posiciono o mesmo. Vou estar virando a placa para que eu tenha uma posição melhor para trabalhar. Tudo limpinho aqui. Agora, vou estar pegando um cotonete. Adiciono o álcool na ponta do cotonete. Renan, que álcool? Álcool isopropílico, pessoal. E a gente faz a limpeza aqui, ó. Vamos lá? Bastante calma, bastante cuidado, ó. Sem pressa. Bem limpinho aqui, ó. Vou estar secando, tirando qualquer sujeira que possa ter. E a gente pode ver que o setor já está bem limpo ali. Agora, a gente vai estar pegando uma placa sucata. E vai estar retirando esse CI para a gente utilizar. Dessa placa aqui, ó. É a placa que a gente tem. E que a gente viu que esse CI está bom. Antes da gente remover, vamos observar uma coisa importante. Todo CI, ele tem um lado de montagem. Ou seja, eu não posso tirar ele de qualquer jeito. E colocar de qualquer jeito. Eu tenho que tirar ele nessa posição. E colocar nessa posição. Se eu colocar nessa posição aqui, ó. Ele não vai funcionar. Renan, como eu faço para identificar o lado de montagem? Pessoal, não tem segredo. A gente vai limpar o CI. Fazer a limpeza dele aqui. Vamos lá. E ali, ó. A gente consegue ver, ó. Que a gente tem uma bolinha em cima dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha só. Bem aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Ela demarca o meu lado de montagem. Olha só. Então, quando eu for montar essa bolinha. Ela tem que estar virada para esse lado aqui. Legal? A gente já encontrou o nosso lado de montagem. Vou botar agora. Aquecendo aqui e retirando esse CI para a gente utilizar. Vamos lá. Venho aquecendo ele. Retirei ele daqui, ó. Prontinho. Vou estar posicionando ele aqui. E a gente vai estar fazendo uma limpeza bem rápida nele. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho posição. Também sem posição, mas vai dar. Seguro ele no local. E eu venho com o meu ferro fazendo a limpeza. Olha só. Passei em cima. Só tirando o excesso. Opa. Acabei dando uma tremida aqui porque eu estava sem posição, mas não tem problema. Aparentemente ele já está limpo também. Olha só. Vamos estar fazendo a limpeza nele agora. Álcool na escova. Limpeza. Lembrando de não apertar o CI. Se você apertar o CI, você pode danificar ele. Deixa eu estar retirando ele aqui. Viro aí para cá. Prontinho. Ali no meio, aparentemente, eu tenho um pouco de sujeira. Vou estar fazendo a limpeza dele. Vamos lá. Com o bisturi, mão bem leve. Bem limpinho ali. Legal. Vou estar pegando agora o meu stencil. E vamos estar encaixando ele no stencil. Pessoal, o stencil é como se fosse uma forma para a gente fazer o rebalho. Deixa eu encontrar aqui. Eu acho que esse daqui vai dar. Olha só. Encaixou certinho ali. Olha isso aqui que a gente precisa. Vou estar pegando agora a saldo em pasta. Coloco a minha estação em 300 graus e a saída de ar lá no 3. E eu venho adicionando a saldo em pasta aqui. Bacana. Paciência. Sem pressa. Vou pegar agora um cotonete seco. E eu vou fazer a limpeza desse excesso aqui. Tirando todo o excesso. Fazendo a limpeza com bastante paciência. Bastante calma. Certinho. Local bem limpo. Vou posicionar agora a minha pinça ali. E eu venho aquecendo com a minha estação. Vamos lá. Olha só. Venho aquecendo. Não preciso chegar tão perto. Olha só. Aqueço meio que de longe. Não preciso apertar também com a minha pinça. Somente seguro. Olha só. A gente já consegue ver o que formou ali. Está pronto. A gente espera. Espera as bolinhas pararem de brilhar. Parou de brilhar. Eu solto aqui. Soltei. Agora eu vou pegar a minha pinça. E eu vou desconectar o meu CID aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha só. Vem empurrando as bolinhas dele aqui. Uma por uma. Vou estar virando para cá. E vou estar pegando ele dali. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo a posição. Prontinho. Posiciono ele aqui. Deixa eu virar ele para cá. A gente consegue ver que deu certinho ali. Vamos estar só finalizando aqui o nosso reballing. Como é que a gente faz para finalizar. A gente adiciona um pouquinho de fluxo em cima dele. Deixa eu limpar aqui. Um pouquinho de fluxo. Foi muito, mas não tem problema. Adiciona 390 graus na estação. Saída de ar no último. E vamos aquecer até as bolinhas começarem a brilhar. Começou a brilhar. Eu paro. Vamos lá. Começou a brilhar. Parei. Prontinho. O nosso reballing foi finalizado aqui. Agora a primeira coisa que a gente faz é a limpeza desse CI. Vamos lá. Seguro ele no lugar. E limpeza. Lembrando de não apertar o CI. Aqui a gente consegue ver que foi finalizado e ficou bom ali. Adiciono 100 graus na minha estação. E vamos secar isso daí. Prontinho. Perfeito. Vou estar virando para cá. Olha só. Saiu uma capa dele aqui. O que pode significar para a gente que esse CI não está tão bom. Olha só. Como era uma placa sucata, eu vou estar fazendo o seguinte. Por precaução, eu vou estar acelerando esta aula e eu vou estar pegando um outro CI para vocês. Só um minutinho. Olha só, pessoal. Prontinho. Já terminei aqui. Eu sei que muita gente vai me perguntar se não seria melhor de fato trocar esse CI e comprar um novo. E seria assim, pessoal. No entanto, esse CI a gente não encontra para comprar, tá ok? Nesse caso, a gente tem que retirar de placa sucata para conseguir fazer o reparo. Mas o mais importante é que você não coloque uma peça que esteja ruim para o seu cliente. Se você suspeita de alguma forma que ela possa estar ruim, faz a troca porque é melhor, tá ok? Bom, dito isso, vamos estar agora aplicando aqui na placa do nosso cliente. Como a gente lembra aqui, a gente tem um lado de montagem. Olha só, o nosso lado de montagem aqui está bem nítido para a gente. Bem aqui, na parte de cima aqui. Então, ele vai montar dessa forma aqui. Bem assim, legal? Vou estar trazendo ele para cá. Agora, eu adiciono 390 graus na minha estação e a minha saída de ar no 3. Vamos lá? 390, saída de ar no 3. E eu vou primeiro aquecer o local e eu vou adicionar um pouquinho de fluxo. Estou vendo que ali está um pouquinho, tem um pouco de algodão do cotonete que eu fiz a limpeza. Tiro aqui, faço a limpeza. Lembrando, o serviço limpo é serviço bem feito. A gente não faz serviço sujo aqui, vamos lá. Tira aqui o algodão, tira tudo que tiver de sujeira. Pegar uma escova seca. Prontinho, agora sim. Vamos lá. Vou aquecer primeiro o local. Adiciono um pouquinho de fluxo. Olha só. Prontinho. E vou posicionar agora o meu CI ali. Vamos lá? Alinha da melhor forma que você puder. Deixa eu deixar ele aqui no local. E vamos alinhar ele. Essa daqui é a melhor forma que eu posso alinhar. Agora, a gente vem um pouquinho de longe aquecendo. Não precisa chegar em cima do CI ainda. Venho me aproximando aos pouquinhos. Prontinho. Já estou bem próximo. Olha, ele já veio para o lugar dele. E agora eu vou tocar esses componentes. Olha só. Quando um estiver se mexendo, significa que já está no estado de fusão. Sendo assim, eu conto até três. Um, dois, três. E paro de aquecer aqui. Certinho. CI novamente soldado no lugar dele. Agora, pessoal. A gente primeiro espera a nossa placa esfriar. Depois que a placa esfriar, a gente vai fazer uma limpeza. E vai verificar se agora a tensão está passando daquele ponto que ela não estava passando antes. Vamos lá, então. Vou estar verificando aqui. Vamos estar tentando analisar embaixo do CI agora para ver se a gente consegue ver. Aparentemente não. Olha só. Bacana. Não tem problema. Certinho. Vamos estar agora fazendo uma limpeza. A gente já esperou esfriar. Vamos lá. Bastante atenção na limpeza. Deixar o serviço bem limpo, bem feito aqui. Lembrando sempre que o nosso serviço é espelho do nosso nome. Se você tem um serviço ruim, o seu nome na rua também fica ruim. Então é importante que você faça o serviço sempre da melhor forma possível. 100 graus na minha estação. Saída de ar no último. Aquecimento aqui. Olha só. Bem limpo e bem feito aqui. Vamos agora estar verificando se aquela tensão que antes chegava aqui está passando de fato para o outro lugar. Primeiramente, vou pegar minha placa. Conectar o meu carregador. Conectei. Agora, eu vou colocar na escala de tensão contínua. Ponteira preta no aterramento, ou seja, na blindagem do meu conector. E com a ponteira vermelha, eu vou tocar primeiro o capacitor de baixo e depois o de cima. E vamos verificar se a gente tem ou não a saída daquela tensão. Vamos lá. Estou aqui novamente. Ponteira preta no aterramento, com a ponteira vermelha eu vou vir aqui. Olha só a entrada de tensão que a gente ainda tem. Deixa eu trazer para cá para que vocês vejam bem. Olha só, legal. A entrada de tensão aqui a gente ainda tem, 5.1. E vamos ver na parte de cima agora. Como a gente pode ver, ainda não tem a entrada aqui. Opa, agora sim. Olha só. Estava colocando a ponteira errada. Mas agora a gente tem ali a tensão de 5.1 volts na parte de cima. Como eu estava pegando nesse resistor aqui, não estava aparecendo. Mas olha só. 5.1 volts ali. Então agora a gente tem a garantia de que a tensão está de fato subindo para a placa. Primeira coisa que a gente vai fazer é testar e verificar se agora a gente tem no mínimo um raio de carga aparecendo. Pessoal, importante. Ter um raio de carga aparecendo não significa que o aparelho está de fato carregando rápido. Então inicialmente eu vou ligar esse aparelho e eu vou verificar qual vai ser a resposta dele ao carregamento. A gente tem que lembrar que a gente ainda tem uma trilha que está faltando. Vamos lá? Olha só. Vou estar posicionando aqui. Enquanto eu monto ele, eu vou estar acelerando para que não fique muito longo para vocês. Bom pessoal, enquanto o aparelho está ligando aqui, eu já vou conectar o carregador para a gente verificar se ele tem consumo no nosso Power Z. Antes a gente lembra que o consumo era de zero e agora a gente tem aqui um consumo de 464. O que praticamente garante para a gente que o aparelho está de fato carregando agora. Olha só, peguei ele aqui. A gente já consegue ver que agora a tela já acendeu bem e ali em cima a gente identifica um raio de carga. Olha só. Vou estar desconectando ele daqui. Aqui a gente consegue ver que ele apaga a tela porque ele está bem descarregado, mas quando eu conecto novamente a gente vê que ele acende e ele retorna o carregamento. Lembrando pessoal, aqui a gente ainda tem uma trilha rompida. Sendo assim, a gente tem que consertar aquela trilha também. Toda vez que você vai fazer um reparo, deixa eu estar tirando isso daqui. Toda vez que você vai fazer um reparo, você tem que fazer da melhor forma possível. A gente aqui não entrega serviço pela metade. Então agora a gente sabe que ainda está faltando uma parte do nosso conserto. Bom, dito isso, a próxima coisa que a gente tem que fazer é desconectar o aparelho. Desconectei. Desligar o aparelho desconectando aqui a bateria. Legal. Desconectei a bateria, cortei a alimentação. Cortei a alimentação não significa que eu cortei a energia que já estava circulando na placa antes. Agora eu venho aqui, pressiono o botão power por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho, descarreguei a placa. Termino de desconectar a placa daqui. Viro para cá. Desconecto agora a minha tela. Como ele já está sem alimentação, não tem problema usar a pinça. Pronto. Vou estar vindo aqui. E agora a gente vai trabalhar naquela trilha que foi perdida. Ou seja, aquela trilha que estava solta lá no começo. Vamos lá. Trouxe o aparelho para cá. Posicionei ele aqui. Primeiro a gente consegue ver que a trilha que foi perdida é essa trilha aqui. Estou mostrando para vocês. Primeira, segunda. É a trilha aqui de número 2. Olha só. Aqui não está tão difícil a gente recuperar. A gente até consegue recuperar ela bem aqui. Mas a gente vai estar recuperando ela um pouquinho mais para frente. Prestem bem atenção aqui. A gente consegue ver que ela vem vindo. Segue uma estradinha. E ela dá nesse componente aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem para vocês. Olha só. Seguindo a estradinha ali. Ela vem e ela dá nesse componente. A gente não consegue soldar nada nesse componente. Então a gente vai procurar quem é o próximo componente depois dele. Lembrando, aquela trilha é a nossa trilha de número 2. Renan, como que você sabe que aquela trilha é a trilha de número 2? Bem simples e bem fácil. Pessoal, prestem atenção. Aqui a gente tem a trilha de número 1. Olha só. Pontinho rosa. E esse pontinho rosa nos mostra a trilha de número 1. Sendo assim, aqui é 1. Depois é 2. Depois é 3. 4. 5. E assim por diante. Legal? Então eu vou copiar o nome do meu conector. E eu vou identificar quem é a minha trilha de número 2. Vamos lá? Copiei aqui. Colei ali em cima. IFC 4000. Dou um Enter mais um Enter. E aqui eu tenho o segmento da minha trilha de número 2. Seguindo ela para frente. Olha só. Saí do 2 aqui. Eu vou seguindo a linha. Seguindo a linha. Eu tenho essa parte que sobe para a JTAG. JTAG, como a gente já falou, é para a Software. Aqui a gente não tem uma trilha. Seguindo a gente tem um ZD aqui. Bem aqui embaixo. Olha só. Tem uma bolinha aqui. Ligando esse ZD. Esse ZD é aquela bolinha preta que a gente viu. Que não tem como soldar. Então a gente continua para frente. Continuando. A gente tem o R4024. Copio o nome dele. Cola no buscador ali em cima. Dou um Enter. E mais um Enter. Olha só. A gente consegue ver. Que ele está um pouquinho para cima daquela bolinha preta. Olha só. Aqui a gente tem a bolinha preta. Que a gente não consegue soldar. E em cima dele a gente tem um resistor bem grande. No caso. A gente vai puxar o jumper para cá. Olha só. Bem aqui. Nesse polo desse resistor. Legal? Então a gente acabou de aprender. Aonde a gente tem que puxar o jumper. Dito isso. O próximo passo. É a gente pegar um fio de jumper. Renan. O que diabos é um fio de jumper? Pessoal. O fio de jumper. É um fio de cobre. Ou seja. Pode ser fio de carregador. Fio de fone de ouvido. Ou fio de sua preferência. Eu recomendo fio de carregador. Ou fio de fone de ouvido. Vamos lá então. Peguei aqui um carregador velho que eu tenho. Que eu já deixo unicamente para isso. Vou estar aqui abrindo ele. Deixa eu descascar aqui essa parte. Prontinho. Vou estar aqui abrindo agora. Olha só. Eu vou estar retirando um pedaço desse fio aqui. Vamos lá. Como a gente viu. Não é um caminho tão grande para percorrer. Então um pedacinho de fio já dá. Legal. Peguei esse pedacinho. Vou colocar esse fio para lá. Legal. Agora vou pegar um pouco de pasta para soldar. Vou passar aqui na pontinha do meu fio. Olha só. Bem na pontinha dele. Passei aqui. Bacana. Vou pegar agora um pouco de estanho. Passo na ponteira do ferro. E eu passo na pontinha aqui. Até deixar a pontinha bem prateadinha aqui. Olha só. Prontinho. Passei bem na pontinha. Legal. Ficou prateadinho. Agora eu vou vir aqui. E eu vou aproveitar a solda que eu já tenho aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou adicionar um pouquinho de fluxo aqui. Na minha trilha que eu perdi. Deixa eu trazer mais para baixo. Olha só. Um pouquinho de fluxo. E eu vou posicionar o meu fio ali. Eu estou meio sem posição pessoal. Então pode ser que eu treme aqui. Mas não tem problema. A gente consegue. Olha só. Posicionei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Para conseguir posicionar ele certinho ali. Deixa eu ver aqui. Olha só. Eu tenho que posicionar o máximo que eu puder em cima da trilha. Depois eu posiciono aqui e soldo dessa forma. Olha só. Soldei o ferro ali. Legal. Bacana. Agora. A gente vai posicionar mais ou menos aqui em cima do resistor. Prontinho. Vamos pegar um pouquinho de solda em pasta. Deixa eu pegar aqui agora. Adicionar um pouquinho de solda em pasta bem ali em cima. Prontinho. E eu venho agora segurando ele no lugar com o dedo. Deixa eu trazer ele mais para cá. E vou soldar ele ali. Vamos lá. Pessoal, eu peço que o corpo está tremendo. É que eu estou meio sem posição aqui. Mas deu certo mesmo assim. Olha só. Ficou soldado ali para a gente. Vou estar agora pegando o meu bisturi. Cortando ele aqui. Tomando muito cuidado para não danificar o meu resistor. Olha só. Fiz a limpeza. Agora eu vou pegar aqui um cotonete. Vou molhar o cotonete no álcool isopropílico. E eu vou fazendo a limpeza. Olha só. Bastante cuidado. Com a mão bem leve para não soltar o nosso jumper. Limpeza. Bastante atenção. Bastante cuidado. Prontinho. Bem certinho aqui. Vamos estar secando isso daí. 100 graus na estação. Saída de ar no último. Vou posicionar aqui para vocês. Olha só. Bem sequinho ali. E agora a gente vai isolar esse jumper. Para que ele não corra o risco de soltar. Para isso, a gente vai estar utilizando máscara UV aqui. Legal? Vamos lá. Renan, o que é a máscara UV? A máscara UV é uma espécie de tinta que só seca com luz ultravioleta. Está ok? Olha só. Vou estar colocando um pouquinho dela aqui. Para que vocês vejam. Olha só. Isso daqui é a nossa máscara UV. Vou estar aproximando para vocês verem. Olha só. É isso daqui. Legal, pessoal? É como se fosse uma tinta em várias colorações. Ela tem na cor verde, na cor preta, na cor laranja, entre outras cores. Hoje a gente vai estar utilizando a que está na cor verde. Deixa eu estar pegando aqui um alfinete. Para que seja mais fácil de a gente aplicar. A gente pega um pouquinho aqui na pontinha do alfinete. E vamos aplicando aqui. Para que não corra o risco de soltar. Para que também não corra o risco de fechar curto. Vamos lá. Devagarzinho. Sem muita pressa aqui. Pronto. Olha só. Bem certinho aqui. Bem protegido. Vou pegar a minha luz UV. Que é essa daqui. Uma lanterna de luz ultravioleta. Acendi ela aqui. E vou deixar aqui em cima curando. Agora, pessoal. A gente tem que deixar mais ou menos um minuto aqui. Enquanto esse tempo passa. Eu vou estar acelerando. Para que essa aula não fique muito longa para você. E bom, pessoal. Prontinho aqui. Serviço limpo. Serviço bem feito também. Vamos estar realizando o nosso último teste. Para a gente garantir que o aparelho segue carregando agora. Para a gente fechar o aparelho. E fazer a entrega para o cliente. Vamos lá. Enquanto eu monto. Eu também vou estar acelerando. Para que essa aula não fique gigantesca para você. Olha só, pessoal. O aparelho ligou aqui. Como a gente pode ver. Ele está até com a tela meio apagada. Conectei no carregador. A gente pode ver que a tela acendeu. E aqui. A gente consegue ver. Que ele já está novamente com o consumo de carga normal. Ou seja, 464. Esse aparelho. Ele deveria consumir entre 600 e 800. No entanto. Isso aqui também vai variar. De quando o aparelho. Ele está ligado. Ou ele está com a bateria mais descarregada. Nesse caso. Isso aqui não está normal. Olha só. Está em 1%. E ainda assim. Ele está em 400 aqui. Ah, Renan. Mas então. É um defeito no aparelho? Não necessariamente, pessoal. Esse meu aparelho aqui. Ele anda meio doido ultimamente. Então, provavelmente. O defeito. Ele está nesse aparelho aqui. Tanto é que se eu pegar aqui. Um J7. Vou estar pegando aqui. Que é um aparelho que está também funcionando normal. E deveria estar dando 800. Ele não está dando. Olha só. Esse outro J7. Conectei ele aqui. Ele também está dando 400 aqui. Olha só. Então, no caso. Isso daqui não é um defeito de fato. No aparelho. Mas sim nesse aparelho aqui. Que não está muito bem. No entanto. Já foi suficiente para a gente conseguir diagnosticar uma falha de carga. E também fazer o reparo. Como a gente pode ver. Agora o aparelho mostra carregando. E está carregando perfeitamente aqui. Bom. Dito isso. Olha só. Ele levou algum tempinho. Mas ele acabou subindo. Olha só. É somente meu aparelho que está um pouco doido. Agora ele deu 900 aqui. E a gente consegue ver. Que agora ele está normal. Então esse aparelho. Ele não está tão legal. Mas a gente conseguiu diagnosticar o defeito. E também dá a solução. Pessoal. Como a gente pôde ver. Foi mais um aparelho aqui recuperado. Em mais ou menos uma hora de trabalho. Com 150 reais de lucro. E eu sei que para muita gente que está começando agora. Isso daqui pode parecer muito difícil. Ou até às vezes. Pode parecer impossível para você. Por quê? Porque às vezes. Quando a gente começa nesse ramo. A gente vê muita ferramenta. A gente vê muita técnica. A gente vê muita gente falando que é difícil. Que não vale a pena. Que não dá dinheiro. Entre outras coisas. Pessoal. Quando eu comecei. Eu também fiquei apavorado. Quando eu comecei. Eu via tanta ferramenta. Eu via assim. Tanta gente falando que esse mercado dava dinheiro. Que era possível ganhar dinheiro. Mas que você ia ter que estudar. Que você tinha que ter não sei quanto de ferramenta. Que você ia ter que ter isso. Aquilo e aquilo outro. Que eu ficava apavorado. Toda vez que eu abri um celular assim. De um cliente. Eu ficava com muito medo de eu quebrar alguma coisa. E eu não ter dinheiro para cá. Quando eu comecei. Eu comecei somente com um jogo de chaves de 30 reais. Com uma cola de 15 reais. E um kitzinho de elástico. Que eu comprei numa papelaria. Para me encolar a tela dos clientes. Eu não tinha condições de nada. Na realidade. Quando eu comecei. Eu tinha acabado de ser demitido. Da lanchonete onde eu trabalhava. Eu tinha que sustentar minha casa. Porque a minha mãe. Ela tem um problema no braço. E ela não pode trabalhar. O meu pai. Ele morreu assim que eu nasci. Então eu sempre tive que trabalhar. Para conseguir sustentar minha casa. Mas eu tinha muito medo. De quebrar o celular de um cliente. E eu não tenho o que fazer. Só que eu não tinha muita opção. Por quê? Porque eu tinha acabado de ser demitido. Estava no meio de uma crise. E eu não conseguia emprego. Então eu comecei com 30 reais. Que era o que eu tinha. Hoje em dia. Eu vejo muita gente falando. Que não dá para começar. Que você não consegue aprender. Que isso não dá certo. Que só dá certo para quem já está na área. Pessoal. Para todo mundo que quer fazer de fato isso daqui. Que quer aprender como consertar celular. E quer sair do zero. Isso aqui dá certo sim. Desde que você se aplique de verdade. Vocês viram que nesse reparo aqui. A gente não sofreu tanto para fazer. Não foi uma coisa assim de outro mundo. E não foi tão difícil. Tudo que você tem que fazer. É saber localizar qual é o setor que está o defeito. Saber localizar qual é de fato o defeito. Saber fazer uma boa análise visual. Olhando, analisando e sabendo aonde está o defeito. Sabendo por onde tem que ir a tensão. Ou seja, sabendo entender o esquema elétrico. E também a eletrônica. E dessa forma você consegue fazer praticamente qualquer reparo. No entanto, nessa aula. A gente fez um reparo no setor de carga. Só que a gente fez um reparo no setor de carga. Pessoal. O aparelho aqui. O celular. Ele tem o setor de carga. Ele tem o setor de gerenciamento de carga. Que é praticamente o mesmo setor. Mas tem funções diferentes. Ele tem o setor do vibracal. O setor do fone de ouvido. O setor dos botões. Tem o setor da câmera. O setor do alto-falante. Entre outros setores. Ou seja. Um celular. Ele tem vários e vários setores. E a cada setor que um celular tem. Ele pode dar vários e vários defeitos diferentes. Hoje em dia. Tem muita gente ganhando dinheiro. Somente fazendo troca de tela. No entanto. As pessoas que realmente ganham dinheiro. São pessoas que fazem reparo. Desse nível aqui. Por quê? Porque esse tipo de reparo. Você não encontra em qualquer esquina. Esse cliente aqui. Ele rodou duas, três assistências. E o pessoal falou que não tinha conserto. O pessoal perdeu o parafuso. O pessoal soltou a trilha aqui da placa. O pessoal mexeu onde não devia mexer. O pessoal sujou a placa do cliente aqui. O pessoal quebrou a tela dele. Fez um monte de coisa. E não resolveu o problema. Isso tudo. Faz com que cada vez mais técnicos. Acabem perdendo o cliente. Por quê? Porque quando o cliente vem na sua loja. Vai na sua casa. Ou em qualquer lugar que você trabalhe. E você não consegue resolver o problema dele. Ele não vai mais voltar. Por quê? Porque ele não tem confiança no seu serviço. Se você quer realmente ganhar dinheiro nessa área. Você tem que aprender a fazer. O que as outras pessoas não fazem. Pessoal. Eu estou cansado de ver muitas pessoas falando. Que não vale a pena essa área. Só que a realidade. É que eu estou há tanto tempo nessa área. Que eu já vi muita coisa nessa área. Eu já vi pessoa. Deixando de consertar o carro. Para consertar o celular. Eu já vi pessoa. Deixando de pagar aluguel. Para consertar o celular. Eu já vi pessoa. Deixando de comprar roupa. De fazer várias coisas. Para consertar o celular. Ou seja. O celular hoje em dia. Ele é a coisa mais importante da vida da pessoa. Quando o celular quebra. A pessoa para tudo que ela está fazendo. Para consertar o celular. No entanto. A gente tem que entender uma coisa importante. É extremamente importante. Que você saiba fazer o reparo. Porque se você não sabe fazer o reparo. Você só piora a situação do seu cliente. Muitas vezes. Ao invés de ter lucro. Você pode ter prejuízo. Eu lembro que quando eu comecei. Eu tive muito prejuízo. Porque eu não tinha conhecimento. Eu abri um celular. Eu quebrava. Eu tinha que pagar um celular novo para o meu cliente. Muitas vezes. Eu tive que vender alguma coisa pessoal minha. Eu vim de tênis. Eu vim de skate. Eu vim de videogame. Eu vim de computador. Eu vim de tudo que eu tinha na época. Para eu conseguir me manter na profissão. E buscar conhecimento. Só que chega uma hora que você entende. Que se você não buscar conhecimento. Você só vai ficar nadando. 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 Em meio a prejuízo. Ou você começa a trabalhar de verdade. Para ter lucro. Ou você vai ter prejuízo. Até chegar um momento. Que você não vai aguentar manter. E você vai acabar desistindo. Essa é a regra. Tem muita gente que reclama. Tem muita gente que fala. Que esse ramo não dá dinheiro. Muita gente que fala. Que não ganha. Que não consegue cliente. Que isso que aquilo. Mas você vai ver. O cara. Ele não tem coragem de pagar. 10, 20, 30, 50, 100 reais. Em uma ferramenta decente. Ele não tem coragem de pagar. O valor de um curso realmente. Para que ele aprenda a fazer reparo de verdade. Pessoal. É importante. Você não evolui sem conhecimento. Você pode sim aprender a trocar tela. Só que trocar tela. É o primeiro nível. Depois disso. Tem o segundo. Tem o terceiro. E tem o quarto nível. Que é o nível mais avançado. Você tem que entender. Que se você quer de fato. Ganhar dinheiro nesse ramo. Se você está cansado de viver a vida que você quer. Você tem que se esforçar. Eu não estou aqui para mentir para você. Não é porque eu tenho um curso de conserto de celular. Que eu vou mentir. Eu vou sentar aqui e falar para você. Olha. Eu fiz esse reparo. Eu vou ganhar 150 reais. E depois eu vou ficar o dia inteiro tranquilo. Eu tenho vários outros reparos para fazer. Eu vou estar pegando aqui. Só para que você veja. Algumas das caixas de reparo que eu tenho para fazer. Ainda hoje. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Vou estar mostrando aqui para você. Que horas são também. Deixa eu estar te mostrando aqui. Vou estar pegando aqui meu celular. Olha só. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo. É 9h48 da manhã. Olha só. 9h48 aqui. Eu ainda tenho aparelho que não pega imagem. Eu ainda tenho aqui aparelho que não liga. Esse não liga 1 aqui. É porque eu tenho vários aparelhos que não ligam. Tem 1, tem 2, tem 3 e várias caixinhas. Em cada caixinha tem vários aparelhos também. Ou seja. Se eu pegar aqui. Esse aqui. É mais um. O não liga 2. Que chegou de lojista. Olha só. Placa aqui para consertar. Bacana. Além disso. Eu também tenho aqui. Esse que não pega câmera. Entre outros aparelhos. Alguns não carregam. Alguns não pegam Wi-Fi. Alguns não dão imagem quando a gente liga. Entre outras coisas. Aqui na minha região. Praticamente só eu faço esse tipo de reparo. Pessoal. Extremamente importante. Quando uma loja não faz reparo em placa. Ela tem que encontrar alguém que faça reparo em placa. Por quê? Porque senão ela vai perder cliente. E por isso. Aqui na minha região atualmente. Eu atendo muitas e muitas lojas. Pessoas que não sabem fazer reparo em placa. E trazem aparelhos para mim. Dessa forma. Eu consigo fazer muito mais muito dinheiro. Todo santo dia. E eu não estou sentado aqui para mentir para você. E isso daqui não foi da noite para o dia. Para fazer tudo isso daqui. Eu tive que trabalhar muito. E eu tive que correr muito. Atrás de muito conhecimento. Eu já gastei atualmente. Mais de 20 mil reais em curso. Eu fiz curso no Brasil. E eu fiz curso fora do Brasil. E dentre todos esses cursos. Eu aprendi muita coisa útil. E muita coisa extremamente inútil. Que eu não precisava. E o que eu fiz? Eu filtrei tudo isso. E eu coloquei no meu curso completo. Eu peguei tudo de mais bom. Tudo do melhor. Tudo que realmente ia te ajudar. A sair do completo zero. Independente se você é homem. Mulher. Se você já tem mais experiência. Ou se você ainda é um garoto. Não importa. Não importa a sua idade. Não importa o seu gênero. Eu filtrei tudo isso. Para te tirar do completo zero. E te levar ao nível avançado. Te ensinar de fato. Como consertar celular. Mesmo que você nunca tenha trabalhado na área. Mesmo que você não saiba de fato. Como aprender. Ou por onde começar. Eu vou estar te mostrando passo a passo. O que eu queria que tivessem me mostrado. Quando eu comecei. Eu sei que não é fácil você começar. E muitas vezes você fica confuso. Eu sei que não é fácil. Você pegar aqui um aparelho igual esse. Que estava aqui. Com 1% de cargo. E agora está batendo aqui. 4%. Eu sei que não é fácil. Você pegar um aparelho assim. Completamente desligado. Completamente sem carregar. E você não saber o que fazer. A maioria dos técnicos do mercado. Pegam um aparelho desse daqui. E quando troca o conector. Não carrega. Não sabe mais o que fazer. E a grande maioria. Pelo menos 50%. Não conseguem nem mesmo. Trocar o conector desse daqui. Com perfeição. Como a gente acabou de ver. O conector aqui. Ele tinha um curto. E ele estava errado. Estava conectado aqui de forma. De forma errada. Ou seja. A trilha. Ela estava solta. Pessoal. Extremamente importante. Só ganha dinheiro nesse mercado. Quem busca conhecimento. Eu me lembro que quando eu comecei. Eu odiava. Eu ter que pegar ônibus. Eu odiava eu ter que ir em fornecedor. Eu odiava eu ter que ir na casa de cliente. Mas quando eu comecei. Eu comecei trabalhando em casa. Por isso. Eu tenho certeza que qualquer pessoa. Independente de qual seja a sua idade. Ou seu gênero. Consegue ter sucesso nesse mercado. Desde que se aplique de verdade. E busque conhecimento. Se você quer realmente ganhar dinheiro nesse mercado. Você tem que buscar conhecimento. E tem que trabalhar. Não basta você vir aqui. Comprar o meu curso. E todo dia assistir meu curso. E nunca trabalhar. Isso daqui. Não é só experiência de conhecimento. Você tem que ter conhecimento. E tem que ter experiência de bancada. Tem que trabalhar. Tem que divulgar o seu serviço. Tem que começar a pegar celular para consertar. Tem que começar de fato. A aprender a ganhar dinheiro. Tanto é. Que quando eu comecei. Eu sei que quando você começa. Não é fácil você ganhar dinheiro. Eu sei que quando você começa. Os clientes. Eles não vêm da noite para o dia. Mesmo que você abra uma loja. Por isso. Eu criei um método chamado. Método 1500. Que é o método que eu criei. Para que eu conseguisse faturar. Pelo menos 1500 reais por mês. Mesmo que não chegasse celular para mim. Trabalhando em casa. Isso é de forma 100% legal. Eu não ensino nada errado no meu curso. Eu quero deixar bem claro para você. Se você é o tipo de pessoa. Que quer ganhar dinheiro fácil. Se você é o tipo de pessoa. Que não quer trabalhar. Se você é o tipo de pessoa. Que acha que você vai fazer uma coisinha ou outra ali. E vai ficar o dia inteiro tranquilo. Esse curso não é para você. Por quê? Porque o meu curso. É para quem quer realmente ter sucesso nessa área. E quer ganhar dinheiro. Ah Renan. Mas eu já tenho um outro trabalho. E eu só queria isso como uma renda extra. Bom. Nesse caso. O meu curso também é para você. Por quê? Porque eu vou te ensinar de fato. Como sair do zero. E aprender a consertar celular. Mas eu não ensino nenhum truquezinho barato. Eu não ensino nenhum jeitinho. Nenhum esqueminha. Eu vou te ensinar passo a passo do jeito certo. Como sair do nível zero. E realmente ir ao nível avançado. Como pegar um celular aqui. Igual eu peguei agora. E realmente fazer dinheiro. Pessoal. É 9h48. Vocês acabaram de ver. E eu já fiz 150 reais. No meu antigo emprego. Eu trabalhava a semana inteira para ganhar isso daqui. Eu tinha um ódio danado. De chegar no final do mês. Eu não poder dar um presente para minha mãe. Eu não poder comprar alguma coisa que eu queria comer. Provavelmente algum de vocês já deve ter passado por isso. Você está andando na rua. E vê alguém vendendo um doce. Vê alguém comprando uma coxinha. Vê alguém comprando qualquer coisa. E você não poder comprar. Eu sei como é isso. Eu passei por isso. Lá atrás. Eu queria comprar alguma coisa. Eu lembro que às vezes. Eu trabalhava. E assim. Eu ia embora morrendo de fome. E eu não podia comprar alguma coisa. Por quê? Porque no caso. Se eu gastasse aquele dinheiro. No outro dia eu não ia ter. Eu sei que isso é horrível. E não é porque eu gastava meu dinheiro de forma inconsequente. É porque eu praticamente não ganhava dinheiro para viver. E hoje em dia. Eu quero que qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu sou independente de ser homem ou mulher. Independente de onde você esteja agora. Eu quero que qualquer pessoa de fato. Consiga ter uma vida decente. Eu não quero que todo mundo fique aí. Implorando por um emprego. Que vai te pagar uma mexaria no final do mês. Qualquer pessoa que realmente busca conhecimento. Tem condições de realmente fazer isso daqui que eu fiz. Eu não sou melhor que você. Eu não sou um super ser humano. Eu não tenho talento especial. Eu comecei do zero. Eu não sabia nada. Eu realmente não sabia nada. E eu aprendi tudo. Buscando conhecimento. E gastando muito em curso. Mas eu não quero também que você tenha que gastar 20, 50, 6 mil reais. Eu sei claramente que hoje o meu curso ele vale pelo menos mil reais. E por que eu sei isso? Porque atualmente meu curso conta com mais de 400 aulas. 400 aulas completas. Onde eu te tiro do completo zero. E eu me comprometo a te levar ao nível profissional. Mesmo que você seja um completo iniciante. Você não encontra nenhum curso que seja assim no mercado. Hoje em dia se você quiser um curso a nível iniciante. Você vai pagar pelo menos 500 reais. Se você quiser um curso a nível intermediário. Você paga pelo menos mil reais. E se você quiser um curso avançado. Você vai pagar na média de mais ou menos uns mil reais. Sem contar que se você quiser fazer um curso de eletrônica aplicada a celular. Que é eletrônica somente para smartphones. Você não encontra um bom curso por menos de 500 reais. Isso tudo se for de forma online. Se você for fazer um curso presencial. Pode dobrar esse valor ou até mesmo triplicar. Você vai pagar 1.500, 2.000, 3.000 e até 5.000. Dependendo do curso. Ou seja, curso presencial é muito mais caro. Ao invés de eu te cobrar 1.000, 2.000, 3.000 reais pelo meu curso. Eu resolvi fazer isso por você. Porque eu quero realmente que você saia do zero. Então agora você vai ter a oportunidade de participar do meu curso pagando R$4,97. Ou seja, é praticamente metade do valor. Como você pode ver, nesse reparo aqui, eu consegui faturar 150 reais. Hoje ainda eu vou fazer outros reparos. É muito provável que hoje eu consiga faturar muito mais do que o valor que eu estou te cobrando pelo meu curso. Ou seja, eu não preciso de fato estar aqui te vendendo o curso. Mas por que eu faço isso? Primeiro, porque eu quero realmente te ajudar a mudar de vida. Porque eu quero que você não tenha que passar pelo que eu passei lá atrás. Eu sei o quanto é ruim você passar por tanta coisa e tanta humilhação. Às vezes por uma mixaria. Você ser maltratado por patrão. Você passar por cada coisa. Que às vezes assim não vale a pena. Você pensa assim, putz, amanhã é segunda-feira de novo. E o que eu estou fazendo na minha vida? Será que minha vida está valendo a pena? Eu não posso dar uma vida melhor para o meu filho? Eu não posso dar uma vida melhor para minha filha? Para minha esposa? Para minha mãe? Para o meu pai? Não sei. Eu não sei o que você quer hoje. Às vezes você quer um carro. Às vezes uma moto. Eu não sei o que você quer. Às vezes você só quer trabalhar nessa profissão. Para que você tenha uma profissão melhor mais para frente. Às vezes você só quer investir em uma faculdade. Não importa. Você tem que entender que você merece. Só que você tem que buscar conhecimento também. E isso não vem de uma hora para a outra. A vida é dura para todo mundo. Mas o que faz assim você diferente de outra pessoa. É o que você faz com a dificuldade que você tem. Hoje você tem uma dificuldade na mão. Você pode transformar essa dificuldade em reclamação. Ou você pode transformar essa dificuldade em conhecimento e experiência. Para que você continue evoluindo. E de fato ganhe dinheiro nesse mercado. Bom, se você realmente quer participar da minha família. E aprender a nível profissional. Como consertar celular do completo zero. Clica nesse botão aqui embaixo agora. E garante a sua vaga. Para você começar a estudar agora mesmo. Caso você não queira. Eu vou entender. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado. Para de fato dar esse próximo passo. Às vezes ainda não é o seu momento. Mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde. Vai chegar o momento em que você vai ter que decidir. Ou você continua empurrando com a barriga. Ou você de fato começa a lutar pela vida que você quer viver. Bom, dito isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula. E eu espero que possa vir agregar a cada um de vocês. Mesmo que você não venha fazer parte do meu curso. Ainda assim. Eu quero que essa aula tenha te ensinado da melhor forma possível. Tá ok? E bom, dito isso. Eu espero de verdade te ver na primeira aula. Mas caso eu não te veja. Eu vou entender também. Não esquece. Se você quiser participar. É só clicar nesse botão aqui embaixo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Tchau, tchau.